Você sabia que as cores são uma parte fundamental do nosso mundo e elas estão presentes em tudo ao nosso redor? Desde as flores nos jardins até as roupas que vestimos. Quando se trata de crianças em idade pré-escolar, aprender sobre as cores é uma das primeiras coisas que elas fazem para se familiarizar com o mundo ao seu redor. E o melhor de tudo é que existem muitas formas divertidas e criativas para ensinar as cores aos pequenos. E é justamente isso que nós vamos explorar hoje aqui nesse vídeo. Então se você é professora, se você é pai, mãe ou trabalha com criança, assista esse vídeo para descobrir algumas maneiras muito lúdicas e divertidas para ensinar as cores de uma forma muito legal e que as crianças vão aprender brincando. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou a Josiane e eu tenho aqui esse canal de atividades, um canal pedagógico para a educação infantil. E antes de a gente ir para a primeira ideia de atividade, é muito importante que você se inscreva aqui no canal caso não seja inscrito porque toda semana eu estou trazendo atividade que vai aprimorar a sua aula, vai trazer dinâmicas diferentes e coisas que vão ajudar você no seu dia a dia escolar. Então se inscreve aqui antes de qualquer coisa para a gente ir compartilhar esse vídeo. Então vamos para a primeira atividade. Nós vamos usar um material muito fácil de encontrar, que é o isopor. Olha só, é bandejinha de isopor, dessas que vem carne, que vem outras coisas, né? E o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer desenhos nesse isopor. Como se trata de criancinha pequenina, é interessante que a própria professora ou a própria mãe, o pai, faça o desenho. Vocês conseguem ver aqui que tem uma folha? Olha, eu desenhei uma folha e aqui eu desenhei uma flor. Mas se a criança for um pouquinho maior, ela mesmo pode desenhar. No caso eu usei aqui um palito para desenhar. Mas como é perigoso, tem que estar em cima da criança, talvez seja melhor que o adulto mesmo o desenho. E aí como que a gente vai fazer? A criança irá pintar com tinta guache. Ela vai passar tinta guache e o desenho vai aparecer com o passe de mágica. Mas não vai ser só isso. Ela ainda vai fazer o carimbo desse desenho utilizando uma folha branca. E o resultado fica lindo, gente. Porque nós vamos trabalhar como se fosse com um carimbo. Olha só. Fica a corzinha que a criança escolhe. Fica a marca do desenho ali. Então a criança vai poder escolher a cor. Vamos trabalhar as cores. Nós podemos trabalhar formas geométricas desse tipo. Vários desenhos. E lá no nosso desenho, olha como é que ficou. Olha que bonito que ficou também as nossas folhas. Então as crianças podem até expor seus desenhos. Podem usar cores diferentes. Eu quero que você coloque aqui nos comentários o que você achou dessa atividade. Muito legal. Muito fácil de fazer, né? Coloca aqui nos comentários. Agora para a próxima atividade nós vamos fazer a correspondência das cores. A criança precisa associá-la. Precisa entender como que é as cores. Por isso, em uma folha nós vamos pegar algo que seja redondo, como um copinho. E eu fiz duas lagartas aqui. São duas. E cada uma nós vamos fazer uma coisa diferente. Uma delas nós vamos utilizar papéis assim, coloridos, para que a criança coloque exatamente onde está a cor. Por exemplo, aqui temos a cor azul. Ela vai colocar o papel azul. E na outra, como que nós vamos fazer? Nós iremos pintar com tinta guache. Mas a forma que a gente vai pintar vai depender de como que você quer que a criança utilize a sua coordenação motora fina. Pode ser com o dedinho mesmo. Pode ser com cotonete. Pode ser com pincel. E aí você vai decidir como que a criança deve usar a coordenação motora fina dela. E olha que legal o resultado dessa correspondência das cores. Então, numa mesma atividade, num mesmo papelzinho, nós vamos aproveitar para trabalhar a coordenação motora fina, as cores. E a criança vai poder aqui usar... Eu usei, como vocês viram, aqueles cotonetes. Mas a criança pode pintar, pode usar os dedinhos. E aqui ela pode colar... Aqui eu passei uma cola bastão mesmo, para que a criança cole aqui na lagartinha dela. O que você achou dessa atividade também muito fácil, muito simples e que ajuda a criança a aprender brincando. Agora eu quero falar com você, que é uma professora da educação infantil, que está sobrecarregada e levando muito trabalho para casa. Eu sei como isso pode ser cansativo e desgastante. E é por isso que eu criei o curso Educação Infantil Lúdica, que pode ajudar você a ter mais tempo para você mesma. Esse curso é composto por quatro módulos, que vão te ajudar a ensinar de maneira muito mais lúdica, interativa e criativa. Além disso, eu incluí cinco bônus exclusivos para te ajudar você a aplicar o que você aprendeu em sala de aula. E o melhor de tudo, o curso é totalmente online, o que significa que você pode acessar de qualquer lugar e de qualquer hora. Acredito que a educação infantil não precisa ser cansativa e estressante. Com a nossa abordagem lúdica, você vai descobrir que pode ensinar de forma muito mais leve, divertida e eficaz. Além disso, você terá mais tempo livre para cuidar de si mesma e para aproveitar seus momentos de descanso. Não perca mais tempo se sobrecarregando com o trabalho, em vista no seu desenvolvimento profissional e na sua qualidade de vida. Inscreva-se agora no nosso curso de Educação Infantil Lúdica e comece a desfrutar de uma vida mais equilibrada e satisfatória. Você pode estar pensando como que o curso de Educação Infantil Lúdica pode te ajudar a ter mais tempo. Bom, o curso de Educação Infantil Lúdica tem quatro módulos e um deles está repleto de atividades, porque nós vamos trabalhar todas as datas comemorativas do ano, as mais importantes. E cada uma dessas aulas vai mostrar para vocês como trabalhar essas datas comemorativas de forma lúdica com o direito a e-books e atividades. Então, basicamente, as principais datas comemorativas do ano, você vai ter pronto para você um e-book com atividade e também com os planos de aula da BNCC. Olha o quanto de trabalho que você vai ter a menos somente com esse módulo. Além disso, você vai aprender como que o cérebro aprende. Você vai desenvolver várias técnicas lúdicas que eu coloquei lá no curso, além dos cinco bônus. Então, adquira aqui o curso Educação Infantil Lúdica, que está modificando a vida de muitos professores, deixando elas com muito mais tranquilidade para trabalhar, com muito mais tempo livre. O link está aqui na descrição para você. Então, acesse. A próxima atividade extremamente lúdica para surpreender as crianças para ensinar sobre as cores é através da ciência. Nós vamos mostrar para as crianças o princípio da capilaridade, mas nós não vamos explicar o conceito científico. A criança só precisa ver a cor subindo pelo papel. Vai ser lindo, vai ser maravilhoso, ela vai gostar de ver. E você pode falar que cor é essa, que cor é essa. Vamos ver quais cores irão se encontrar. E eu vou mostrar para vocês como fazer esse experimento junto com as crianças. Primeiramente, nós iremos pegar tinta guache, colocar num copinho como esse e misturar com água. Esse daqui é o verde, temos também o vermelho, o azul e também o amarelo. Nós vamos deixar um pertinho do outro e vamos pegar papel toalha. Aqui tem quatro papel toalha. E agora eu vou mostrar para vocês. Nós vamos colocar todos eles na água e a água vai subir pela capilaridade, mas vai levar a cor junto, o que vai parecer tudo mágico para a criança. Olha como é que dá para fazer. Vamos lá. Vou colocar aqui. Aqui. Ó, percebam que aqui a cor verde já está subindo. E a rosa também já começou a subir e o azul também. Olha para vocês olharem e perceberem mais de perto a capilaridade acontecendo. Olha isso, gente. Olha, esse azul dá para ver bem acontecendo. Olha isso. E aqui o amarelo está um pouquinho mais devagar, mas também está subindo. Vocês podem utilizar copos maiores com maior quantidade de água. Talvez seja até mais interessante. Passou apenas um minuto e eu vou mostrar para vocês como que ficou. Olha, pessoal, o amarelo e o azul se encontraram totalmente. Aqui o vermelho e o verde também. Vocês estão vendo se encontrou. E aqui faltou um pedacinho do azul para se encontrar com o vermelho. Só um pedacinho, mas eu acho que já se encontra também. Ó, a atividade vista de cima. Dá para a gente ver. E na lateral. O que você acha que as crianças irão gostar? Vão gostar dessa atividade da capilaridade? As cores se encontrando. A gente vai poder trabalhar as cores de uma forma lúdica e divertida como essa. Dessas atividades das cores, qual você achou assim que é mais interessante? Essa daqui? Ou talvez essa da capilaridade? Ou aqui? Para a gente associar as cores. Eu acho que a da capilaridade é a mais empolgante aí, mas cada atividade vai ter um objetivo, né? A criança compreender a cor, a criança poder associar as cores. E o próximo passo é você se inscrever aqui no canal, caso você não seja inscrito, compartilhar esse vídeo. Eu vou deixar o link aqui na descrição do curso Educação Infante Lúdica e também de um outro vídeo que eu tenho de como trabalhar as cores para as crianças. Então eu tenho mais um vídeo bem legal e eu vou deixar aqui na descrição. Muito obrigada, pessoal! Não esquece de me seguir também lá no Instagram, que eu também coloco muita coisa bacana lá. Um beijo e até mais!